Com a chegada da PS Plus Extras, vários jogos interessantes foram adicionados para os assinantes do Play E entre esses jogos existem vários indies que são bem interessantes Eu decidi escolher 15 jogos indies aqui, que eu recomendo você dar uma olhada assim que você puder Porque eles são jogos extremamente interessantes Eu não consegui colocar todos os indies, mas eu decidi selecionar os que eu mais gosto Beleza, e falar deles aqui Se você não tem PS Plus também, veja o vídeo Porque são jogos muito interessantes que você pode se interessar também mesmo Tendo que comprar por fora se você não tiver o serviço Então não se esqueça de seguir nosso grupo de promoções É o primeiro link na descrição, eu estou postando várias coisas com ótimos preços lá Está ajudando muita gente Deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo My Friend Pedro é um jogo onde você controla um personagem no estilo meio Matrix O jogo é de plataforma e você desce a balita nos amiguinhos O jogo tem ali um modo que ele fica em câmera lenta Então fica um negócio totalmente style, você pode desviar Você pode travar vários inimigos de uma vez só Tem lutas de chefe É um jogo muito legal para quem quer se desestressar Brincar e quem curte esse estilo meio Matrixzão Você chegar com várias pessoas lá e você sozinho Dar cabo de todo mundo Esse jogo é bem divertido, bem gostoso de jogar E com certeza é uma ótima pedida aí Blasphemous chegou um pouquinho escondidinho no gênero Metroidvania Mas hoje faz um sucesso bastante entre os jogos desse gênero Aqui é um jogo de aventura Metroidvania Onde você controla um personagem com toda uma temática Meio religiosa e meio bizonha É um jogo bem divertido, desafiador Com uma pixel art maravilhosa Chefes interessantes O combate dele bem cadenciado, bem divertido também Você tem várias habilidades que você vai passando pelo mapa Padrão desse estilo de jogos Realmente é um dos jogos mais conceituados desse gênero Vale muito a pena Alter Wilds joga você dentro de uma raça Dentro de um planeta Onde a sua estrela está prestes a explodir E com essa explosão Sempre que ela acontece você reinicia É como se fosse uma espécie de roguelike Porém aqui a exploração espacial é algo fenomenal E que eu sinto muita falta nos jogos Que é criatividade para fazer os planetas Aqui tem planetas conforme o sol vai se expandindo E engolindo as coisas Esse efeito maré e gravidade vai modificando os planetas Alguns planetas por exemplo Tem furacões enormes e são cobertos de água Ou por exemplo a areia vai subindo do planeta E cobrindo o planeta inteiro é muito louco E é muito interessante você explorar o jogo Embora a progressão dele não seja das melhores Ainda assim só o conceito dos planetas Ali de você jogar algumas horinhas e ver E navegar pelo seu sistema solar É algo extremamente satisfatório e divertido Para quem curte ficção científica Bem eu não posso deixar de falar de um dos maiores indies de todos os tempos Hollow Knight Com o Silk Song ali na esquina para sair A princípio deve lançar entre os próximos 12 meses Nós temos aqui um dos jogos mais conceituados do gênero Metroidvania Seja na música, nos gráficos, no combate, nos chefes, inimigos, história, mapas É tudo muito bem feito, muito bem feito com carinho Muito gostoso de jogar e explorar E a maioria que joga não se arrepende desse jogo Sem dúvida um dos melhores Ele já apareceu de graça na Plus esse jogo E volta aqui na Plus Collection Para fazer a alegria da molecada Little Nightmares é outro jogo que a gente comenta bastante aqui no canal Quando pode sobre ele É um jogo de terror obscuro de plataforma Onde você vai passar por várias coisas bizarras Sem saber o que está acontecendo Teorizar a história E tudo aqui é muito macabro Desde os cenários em si E dos chefes que você vai enfrentar Eles dão verdadeiros medos E você fica perguntando O que eu estou fazendo aqui? Que desgrama é essa? Que bicharada feia é essa? É um jogo com uma boa tensão Um bom ritmo Uma boa solução de puzzles E é extremamente agradável de se jogar E de se terminar Dead Cells é outro jogo Meio que Metroidvania Mas ele é rugelike Aqui você controla um personagem Onde você vai explorando o mapa E como todo rugelike Você vai chegando A um momento que quando você falecer Você reseta tudo de novo Você tem algumas pequenas progressões Dentro do jogo Que você vai pegando algumas armas melhores E tal Mas em geral ele é bem rugelikezão É um jogo que tem um combate delicioso Ele é muito responsivo Os gráficos também são muito legais Então é um jogo que você sente prazer em jogar E vou ficar horas ali Deleitando com essa belezura Gritfall é um jogo muito interessante De mundo aberto Aqui é um jogo bem focado nas suas escolhas Também como a gameplay É um jogo de RPG mesmo E é bem interessante a forma que ele aborda algumas quests E como existem várias possíveis soluções Para um tipo da mesma quest Deixando o jogo muito interessante de se jogar O combate do jogo é em tempo real É bem divertido Porém com o tempo Os inimigos ficam um tanto repetitivos e tal Mas ainda assim É uma experiência que me agradou bastante Jogando o Gritfall E que eu acho que pros amantes de um RPG Que gostam dos Skyrim Fallout, da vida Jogos com bastante escolha Mass Effect, por exemplo Talvez vá gostar bastante desse jogo Quando experimentar Então é uma ótima recomendação E nós temos Ashen Que é um Souls de mundo aberto Muito esquecidinho E que eu gosto muito dele É um joguinho muito legal de se jogar O combate é bom O mundo aberto dele é até legal Você tem algumas dungeons para explorar Você tem áreas totalmente diferentes Para você explorar Inimigos, criaturas É um joguinho de mundo aberto Que veio antes do The Ring E que não fez muito sucesso Acho que é porque Ele é um jogo bem pequeno O mundo aberto dele não é nada gigante É bem desafiador também E ele tem todos A maioria dos elementos Dos jogos Souls Está nele Então se você gostou de jogar o The Ring Esse jogo pode ser uma boa pedida Sim, ele não chega nos pés do The Ring Que é um jogo com muito mais orçamento Mas ainda assim É um jogo Que me divertiu do início ao fim Eu gostei muito de jogar ele Como eu gosto muito da temática de vampiros Nós temos aqui O Vampir Um jogo em que você se transformou no vampiro E que entretanto você é um médico Que ao mesmo tempo está tentando curar a praga ali da cidade Esse jogo ele também possui algumas escolhas Escolhas que vão mudar o rumo da sua história Então você pode decidir o caminho que você quer tomar E ao mesmo tempo Ele tem um combate bem legal de ação Que você usa suas habilidades de vampiro E uma temática vitoriana Para quem curte essa temática Um tanto Bloodborne da vida Inclusive ele foi um pouco comparado com seus visuais Com Bloodborne na época do lançamento dele Até o combate Por ser um pouco cadenciado Lembra um tiquinho Então é um jogo muito legal Eu que curto vampiros Eu adorei o Vampir E para quem curte também Jogos com foco em escolhas Em universos com bastantes personagens Com história Também vai curtir bastante esse jogo Nós temos aqui Bloodstained Ritual of the Night Nada melhor que um Metroidvania Dos pais do Metroidvania Dos mesmos criadores Que são dos mesmos criadores De Castlevania E aqui nós temos o Ritual of the Night Um jogo que saiu E é muito, muito bom O jogo é Metroidvania E o diferencial dele É que basicamente Todos os inimigos Dropam habilidades deles Então existe um tipo de inimigo Que tem um ataque Que solta um foguinho Por exemplo Quando você farmar nele Por exemplo Eles tem uma chance de dropar O item ali Que você pode equipar E que você pode usar A habilidade dele Isso é bem legal Fora as outras Tantas habilidades Que o jogo possui Os chefes marcantes Áreas que mudam muito Né E tem toda essa questão De habilidade Você acessar áreas Que você volta depois Para acessar Com a sua habilidade nova Áreas de gelo Áreas de água Áreas de castelo É um jogo completinho Desse gênero Criado pelo papaizão Pelo Igarashi Então é fenomenal Esse aqui Esse aqui é um jogo Que vale a pena Experimentar com toda certeza V-message V-message é um jogo De plataforma Muito legal Nesse jogo aqui Uma das coisas Mais divertidas dele É a narrativa As conversas Que você tem Entre os personagens Que é algo Extremamente cômico E é um humor Muito bem colocado É um humor Muito bem feito Então você está Sempre rindo ali Esperando Desbloquear Novos diálogos Para você poder Ver o que vai acontecer Fora isso Ele tem uma exploração Totalmente interessante É um jogo desafiador Que lembra até um tanto Os Ninja Gaiden Ali de plataforma Antigo Então o jogo É muito divertido Existe formas De você navegar Pelo mapa E o jogo Meio que faz Uma transição Do 8 bits Por 16 bits Meio que uma evolução Gráfica no meio do jogo Que é muito legal também A jogabilidade dele De você explorar o mapa Para você poder Por exemplo Bater alguns objetos E você conseguir Dar outro pulo Inimigos que estão Bem posicionados E que deixam o jogo Bem difícil Em geral É uma experiência Muito completa Muito divertida E os diálogos Então nem se fala Cara Nós temos aqui O Moonlighter Esse jogo Ele é lindo Primeiramente Graficamente E ele é um Rug Light Esse jogo Você vai explorar Dungeons Só que ao mesmo tempo Que você vai explorando Dungeons Você vai evoluindo A sua cidade E evoluindo A sua própria loja Onde você pode Coletar itens Na dungeon E vender na loja Colocando preços E aí Você consegue ver Mais ou menos A satisfação do cliente Se você coloca Um preço muito alto Eles vão ter Um tipo de reação E não vão comprar O seu produto Ou se você coloca Por um preço Muito barato Eles vão ficar Muito felizes E vão levar o produto O interessante É que você não sabe O preço das coisas Então você pode Realmente perder E vender muito barato Itens preciosos O que é bem divertido Fora todo o combate O combate dele Que é bem dificinho É bem recompensador E bem gostoso De se jogar Moonlighter Pra mim Chama muito a atenção Essa progressão Da cidade Me pega muito É algo que eu curto Bastante Eu fico horas ali Tentando progredir E as dungeons Os chefes E o fato De elas serem geradas Semi aleatórias ali Também É algo muito legal E vale realmente A conferida aí Battle Chasers Night War Também é um jogo Extremamente bom E é dos mesmos Criadoras do Ruined King O jogo lá da Riot Esse jogo É um jogo Que se inspira Nos jogos antigos É um jogo Então por turnos Mas Que é semi atualizado Graficamente Aqui a gente explora Um mapa gigante Onde a gente pode fazer Dungeons Missões Você pode escolher O nível da dificuldade Da missão Quando você explora E entra no local Você tem toda a questão De NPC Cidade Clássico de RPGs E o combate dele É por turnos Na visão Ali De side scrolling Mas é um combate Que muitos ali Podem ficar com o pé Atrás que é turno Mas é um turno Bem gostoso de jogar Não é aquele turno Muito durão De antigo Ele tem mecânicas E elementos Que te mantém engajado No combate Sem dúvidas Também muito legal Principalmente se você Curte esses RPGs Clássicos Aqui porém Ele tem aquela pitada De um jogo western Porque ele não é JRPG Mas é bem lá Da hora mesmo Kingdom Come Deliver Você se machuca Você se machuca Para valer Você precisa se curar Você precisa se esperar Você precisa deitar Dormir Fazer todas as coisas Além de você ter Várias Uma vasta gama De opções Que você pode fazer E nem sempre Algumas opções Que você toma É o melhor caminho Principalmente Quando você vai Ali partir Para o Stabeth Com as pessoas É um jogo Muito bom Porém Tem muita gente Que acaba Não conseguindo Gostar tanto dele Porque ele é Extremamente realista Mas é fenomenal Para quem quer Entrar de cabeça Imersivo Nessa temática medieval Cara Eu acho que não tem Outro atualmente Que faça isso Tão bem Quanto Kingdom Come Deliverance Cara É insano E por último Nós temos aqui Celeste Esse maravilhoso Indie Que chamou Muita atenção Quando ele foi lançado E é um dos melhores Indies de todos os tempos Aqui Nós jogamos Com a personagem Que está escalando O topo da montanha E o jogo É basicamente Isso Escalar a montanha Do jeito dele Mas é óbvio Que o jogo Oferece diversos Obstáculos Diversas mecânicas Novas Conforme você vai jogando O que te deixa Do começo ao fim Vidrado nele Uma gama De conteúdo extra Depois que você zera Também Aumentando mais Coisas difíceis Deixando o jogo Mais complicado O que aumenta Em muito A longevidade Desse jogo Os gráficos De pixelados São lindos A música É linda A história É muito boa É um jogo Maravilhoso Eu acho Que dá pra falar Que esse é um dos Indies mais Interessantes Um dos maiores Melhores indies Da última década Porque o Celeste É fenomenal Eu acho que muitos Já ouviram falar Mas se você já ouviu falar E nunca jogou Dá aquela chance Porque Tá aí no serviço E vale Eu acho que vale muito Você jogar isso aqui Enfim meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau Tchau